E aí pessoal, estamos aqui em Guarapari, cidade litorânea, no Espírito Santo. Volta de 6 horas já. A lua. A lua. Tem esse peixe aí no meio da... no meio da pedra aí. Vem Guarapari aqui no Espírito Santo. A lua. Vamos aqui para a Avenida Beira Mar. Avenida Beira Mar aqui no... na cidade de Guarapari. Cidade litorânea aqui do estado de Espírito Santo. Estimulado o cavalo. Onde está o cavalo. Inscrevei-se. Vem complet. Vem complet. Vem complet. Vem complet. Vamos empriron. Vem complet. Vamos lá. O pessoal dando uma caminhada aí, dando uma esticada legal, ciclovia. A galera tem a ciclovia, tem a pista aqui pra andar de bicicleta, andar de patins, andar de skate. O pessoal vai pra praia também, dá uma caminhada legal. O pessoal vai praia também. 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 O pessoal vai praia. E aí O pessoal vai praia também.